Então, vou fazer uma vantagem regressiva e a alternância vocês podem começar, ok? Ok. Gravando? 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Sou o professor Lucas Lousada, presidente da Nova do Imigrante. Estamos dando sequência à nossa jornada de integração, com o ciclo de apresentações dos trabalhos dos nossos alunos e dos nossos professores que trabalham nos editais de fomento do Instituto. Então, respeitando o nosso horário, nossa janela bem curta, convidar o aluno Jonathan Elias, que é orientado do professor Gustavo Soares de Souza, para que possa fazer sua apresentação inicial e, após a apresentação, nós faremos os comentários, as avuições, para que a gente possa fazer as considerações a respeito do trabalho. Então, saudando a todos, uma boa tarde. Passo a palavra ao Jonathan Elias. Ok, boa tarde a todos. Eu vou estar fazendo compartilhamento de tela aqui. Só um momento. Todos conseguem ver a apresentação? Sim, perfeito. Está em modo tela cheia. Jonathan, você tem oito minutos, então fique à vontade. Nós estamos contando a partir de agora. Ok, então. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Jonathan Elias, orientado do professor Gustavo Soares de Souza. E o meu trabalho é intitulado como planta de cobertura e sua influência na qualidade química e fisco-hídrica do solo sobre o café do conilão. Bom, uma breve introdução do nosso trabalho. A gente sabe que o café é a bebida mais popular e a mais consumida do mundo todo, né? E sua maior parte de produção é realizada em um monocultivo. E este monocultivo, ele gera sérios problemas para o solo em questão do depauperamento dos solos e ocasiona perda de fertilidade, matéria orgânica, diminui a estrutura e a qualidade física desses solos. E um dado levantado, que no Espírito Santo, cerca de 22% das áreas cultivadas com café estão em processo de degradação e isso acaba alterando o comportamento hídrico desses solos, reduzindo a produtividade do cafeíro e aumentando os processos erosivos. A gente sabe que a ausência de cobertura, ela pode acelerar o processo de mineralização da matéria orgânica, reduzindo então a troca de cátio, entre outros fatores. Então, com isso, o uso da planta de cobertura nas entrelinhas, ela pode ser uma solução para a diminuição dessa degradação, uma vez que essas plantas atuam como barreiras físicas ali do solo, dissipando enxurradas e o carreamento superficial. Além disso também, a cobertura vegetal, ela atua na melhoria da estrutura do solo, com formação de biosposos, aporte de matéria orgânica, aumenta o estoque de carbono e também melhora a ciclagem de nutrientes. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os efeitos das plantas de cobertura na entrelinha do cafeiro com nilão sobre a qualidade do solo, medida por meio de atributos químicos, físicos e estoque de carbono. Bom, essa pesquisa foi realizada na lavoura, de café com nilão, obviamente, com quatro clones que foram escolhidos conforme a pré-disposição da área. Essa lavoura foi implantada no ano de 2018, com um espaçamento de 2,5 por 1,20, que dá cerca de 3.333 plantas por hectare, e ela é uma lavoura com irrigação localizada. O solo é um nato-solo vermelho-amarelo, com a declividade do terreno aproximadamente 23%, e as plantas de cobertura foram testadas em um consórcio com os três clones, popularmente P1, A1 e LB1, e obedecendo a distribuição dos materiais na área. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, quatro blocos, seis tratamentos, onde o tratamento 1 corresponde a braquiária rusezienses, o tratamento 2, o capim-mombassa, o tratamento 3, amendoim-forrageiro, o tratamento 4 ficou com as plantas espontâneas, porque é predisposto ali da área, da região, o tratamento 5 foi feito com capina e controle químico, e o tratamento 6 também avaliado foi a linha da planta, a linha de plantio onde estão os cones de café. Os atributos que foram avaliados foram os químicos, pH, fósforo, potássio, cálcio, os macros nutrientes, todos em si ali, os físicos hídricos, areia, silte, argila, densidade de solos, qualidade total, grau de fluturação, diâmetro médio ponderado, entre outros. E os físicos hídricos também foi feito com sensor em campo, onde foi monitorada a temperatura do solo, a umidade e a condutividade elétrica. Bom, falando um pouquinho agora dos resultados que a gente obteve nesse trabalho, a gente pôde observar que os atributos químicos, eles não se diferiram estatisticamente entre os tratamentos, provavelmente esse resultado foi devido ao pouco tempo de instalação desse experimento, cerca de um ano. E com isso ainda não foi suficiente para demonstrar as alterações esperadas para esses atributos. No caso, levaria mais tempo para que a gente pudesse notar uma diferença mesmo, né? Foi possível observar que o tratamento 5, ele obteve menores valores para os atributos químicos, exceto para alumínio e hidrogênio mais alumínio, e isso indica uma maior restrição da fertilidade do solo para o desenvolvimento vegetal. A gente sabe que o solo descoberto, ele fica mais vulnerável à ocorrência de erosão hídrica, com arraste de nutrientes e lixiviação no solo para as camadas mais profundas, reduzindo sua fertilidade. No caso, o tratamento 5 é o único que é de solo descoberto. Vale ressaltar também que o tratamento 1 e o tratamento 3, eles apresentaram comportamento diferente do tratamento 4 e o tratamento 5. Ou seja, então, este resultado, ele indica para a gente uma tendência nas alterações da fertilidade do solo, provocados pela adição de matéria orgânica, que foi proveniente de cobertura morta, obtida com a roçagem das plantas de cobertura e as plantas espontâneas. Já nos atributos físicos, a densidade do solo e a porosidade total, elas também não apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos com plantas de cobertura e plantas espontâneas. A gente pode observar também que o tratamento 6, ele apresentou um menor valor de densidade do solo e uma maior porosidade total. E isso, de fato, ocorre inversamente para o tratamento 4. Então, a gente acredita que com o maior tempo de avaliação é esperado resultados mais evidentes para esses atributos. Alguns estudos já de manejo com culturas anuais foram observados alterações em atributos físicos do solo somente após 12 anos de experimento. Porque aí houve o desenvolvimento de articuladas espécies utilizadas para melhorar a qualidade física do solo. aí foi possível observar uma menor densidade e maior porosidade. Com isso, favoreceu a estrutura do solo e a infiltração de água. Então, talvez esses atributos possam ter diferenças significativas com o passar dos anos. Para os atributos que a gente coletou em campo, com o sensor, temperatura, umidade e condutividade, para a temperatura e umidade, a gente também não observou diferenças significativas entre os tratamentos, mesmo sendo a área irrigada com uma linha do café. Mas este fato pode ter ocorrido, pois a lavoura estava com déficit hídrico. Na época, tinha aproximadamente 32 dias sem a irrigação, em função de um período de colheita. E na semana que a gente realizou a avaliação, ocorreu uma precipitação de 11 milímetros lá no local. E associado com o horário que a gente fez a avaliação, às 8 horas da manhã, isso pode ter levado na uniformização desses atributos. Vale ressaltar que o tratamento 6, ele teve maior valor de condutividade elétrica do solo, quando comparado ao tratamento 5. Claro, resultado já esperado, já que na linha do café é realizada adubação química e adubação orgânica. E vale ressaltar também que os tratamentos com cobertura vegetal obtiveram valores similares ao tratamento 6. Esse resultado, ele demonstra para a gente uma possível ciclagem de nutrientes realizados pelas plantas de cobertura e pelas plantas espontâneas, elevando os valores de condutividade elétrica. E outro parâmetro, que é a resistência à penetração, o tratamento 6, ele apresentou um menor valor, resultado este também já esperado devido ao preparo do solo com subsolador na linha de plantio. O maior valor de resistência à penetração ocorreu no tratamento 5. Possivelmente, este valor está atrelado pela ausência de raízes no solo, devido ao manejo com o uso de herbicidas. E o tratamento 1, 2 e 4 apresentava valores similares ao tratamento 6. Resultado, este pode estar atrelado ao enraizamento das raízes, melhorando a estrutura do solo naquele local. Desculpa, esqueci de pular o slide. Então, a gente pode concluir que os tratamentos com plantas de cobertura indicaram, em geral, uma melhoria na qualidade do solo. O tratamento 1 e o tratamento 3, mesmo não recebendo aplicação de insumos, eles apresentaram resultados similares ao tratamento 6, que é a linha do café, onde é adubado, para os atributos de pH, matéria orgânica, fósforo, potássio e alumínio. O tratamento 1, 2 e 3, eles apresentaram valores similares ao tratamento 6 também, na parte física do solo, que é a densidade de sólidos, porosidade total, estoque de carbono e condutividade elétrica. E maior grau de floculação foi encontrado no tratamento 2 e 3, contribuindo, então, para a melhoria da estrutura do solo. Eu agradeço a FAPS pela bolsa concedida, ao campus pela oportunidade, ao meu orientador pela ajuda, por toda a orientação, e aos meus colegas que me ajudaram no desenvolvimento do trabalho. Essas são algumas imagens. Nós temos as imagens de campo, logo quando foi implantado, foi feito o plantio, quando foi feita a roçagem. Temos também algumas imagens dos experimentos, das análises realizadas no laboratório, no IFES Campus de Tapina, desde análise física até as análises físicas e químicas. e é isso, encerro aqui a minha apresentação. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado, tá? A apresentação foi muito bem conduzida. Longa sequência, para não atrasar muito a nossa sala aqui, as apresentações, professor Guilherme Petterly. Isso aí, professor. Jonathan, parabéns pela sua apresentação. A coordenação pediu para a gente contribuir com as apresentações, na avaliação. Então, só para deixar alguns pontos que eu acredito que faltou você ter colocado na sua apresentação, a sua apresentação foi muito boa, a sua calma, o momento de fala, a sua fala foi muito interessante, mas eu acredito que faltou um ponto que, quando se fala trabalhos acadêmicos, é que você não apresentou qual foi a análise estatística que você aplicou. E isso é sempre interessante em trabalho acadêmico, você deixar bem claro na apresentação. Outro ponto que o público gosta de saber é o período de experimentação. você incluir ali na sua apresentação uma linha e você falar o tempo desde a implantação até o fim das avaliações. Para a gente criar um... a gente conseguir se conectar com o seu trabalho e entender o tempo que foi desenvolvido. Isso também valoriza, né? Principalmente quando são trabalhos mais longos, igual você fez um trabalho que exigiu muitas avaliações, muito tempo, então isso dá mais prestígio ao trabalho. Outra recomendação é quando você for apresentar slides, você utilizar o apontador, porque às vezes a gente fica um pouco perdido no seu raciocínio, por a gente não estar conseguindo ver onde que você está apresentando. Outra coisa, outra dica também, sugestão, é você fazer slides com menos gráficos. Os gráficos que você fez, que você colocou muitos, eles ficaram muito grandes. Fica até... Fica um pouco ruim para quem está assistindo conseguir te acompanhar. Fica um pouco cansativo. Mas, no mais, a sua apresentação foi muito boa. Parabéns. E só mais uma pergunta. Você é de qual campus? E aí, Guilherme, obrigado pelas suas contribuições aí, eu anotei aqui para estar melhorando da próxima, viu? Eu sou do campus Itapina, IFES, campus Itapina. Parabéns, o campus Itapina está formando profissionais excelentes. Parabéns, parabéns para todo mundo do campus, hein? Obrigado mais uma vez. Abraço. Bom, perfeito. Professor Guilherme Petra, muito obrigado também pelas considerações, né? De forma muito educada, muito amistosa, né? O Jonathan, a Elis, que apresentou de forma muito coerente. Pessoal, nós vamos dando sequência nas apresentações. Vou pedir aos alunos que, enquanto estiverem fazendo as apresentações, deixem a câmera aberta, por favor, tá? Para que os nossos ouvintes, as pessoas que forem assistir depois as transmissões que ficaram gravadas possam identificá-los, tá? Então, na sequência, vamos convidar o Luiz Carlos Luzer Coelho, que também é orientado pelo professor Gustavo Soares. Luiz Carlos? Oi, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Poderia habilitar sua câmera, por favor? Sim, eu vou habilitar só que é no celular, no caso, que eu estou no computador, né? E aí vai aparecer uma imagem aí em outro no celular, no caso, que eu coloquei, porque meu computador não funciona a câmera. Perfeito. Então, vamos subir a sua apresentação. Apareceu já? Está carregando. Agora sim. Módulo, tela cheia. Bem, eu sou Luiz Carlos Luzer Coelho, sou do IFES Campos Itapina também, orientador é Gustavo Soares de Souza, e também contei com a ajuda do Jonathan também, realizamos esse projeto em equipe, no caso. E o título do trabalho foi Produção de Biomassa e Qualidade Bromatológica de Plantas de Cobertura, Influenciando a Produtividade do Cafeiro Conilon. Bem, a cafeicultura, ela é praticada predominantemente como monocultura, ou seja, a pleno sol. Essa prática, ela causa o depauperamento dos solos agrícolas. E esse depauperamento, ele é causado pela perda de fertilidade, matéria orgânica, estrutura e qualidade física do solo. E muito disso é o resultado da erosão que ocorre no solo. A degradação, ela reduz a produtividade agrícola e intensifica o processo erosivo. Aqui nós temos, então, uma imagem com uma área de cafeicultura em processo de degradação. Contrário da produção a pleno sol, como monocultura, nós temos como opção o uso de plantas de cobertura, na entrelinha do café conilon, nesse caso. E essa prática, ela pode ser uma solução para minimizar a degradação do solo. Nós temos várias vantagens com a utilização das plantas de cobertura de solo. Dentre elas, ela é uma barreira física que evita a enxurrada, ela melhora a estrutura física do solo, cria poros no solo e incorpora matéria orgânica também mediante o desenvolvimento radicular. Principalmente as gramíneas que desenvolvem um sistema radicular bem profundo. Então, ela consegue incorporar a matéria orgânica no solo de forma mais profunda, de maneira muito eficiente. Além disso, também, ela protege o solo contra a incidência de raios solares, diminuindo a temperatura do solo e também a evaporação da água ali. Então, você consegue manter a água no solo por mais tempo, então, a planta consegue aproveitar mais água, vamos dizer, a gente minimiza as perdas da água. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das plantas de cobertura sobre a produtividade, o rendimento, a qualidade dos grãos do cafeiro conilon. Ou seja, a gente quis ver se as plantas de cobertura iriam influenciar na produtividade do cafeiro. Além disso, também avaliar a produção de biomassa, a quantidade de massa que essas plantas iriam produzir e a qualidade bromatológica dessas plantas de cobertura na entrelinha do cafeiro conilon. Os materiais e métodos. O experimento foi realizado no delineamento em blocos casualizados, foram utilizados quatro blocos e os tratamentos foram colocados na entrelinha do cafeiro conilon e foram eles. Tratamento 1, aqui eu coloquei os nomes vulgares e eu vou chamar eles assim ao longo da apresentação que vai ficar mais fácil de compreender. Tratamento 1 foi Brachiarus isiensis, tratamento 2, Capim Mombassa, o 3, Capim Marandu, o 4, Plantas Espontâneas e o 5 foi a Capina e Controle Químico que foi feito com glifosato então na entrelinha do cafeiro conilon. As características avaliadas foram as seguintes. Nas plantas de cobertura nós avaliamos a massa fresca e seca em duas colheitas, uma no período chuvoso do ano que foi feita em janeiro e outra no período seco do ano que foi feita em julho, isso no ano de 2021. Então nós avaliamos a massa fresca e seca, cinzas, fibra, proteína bruta e relação CN. E no cafeiro conilon nós avaliamos a produtividade. Esses dados foram submetidos a teste de normalidade e homogeneidade das varianças e análise de variança pelo teste F a 5% e a comparação de médias pelo teste de TUC a 5%. Foram realizados no software R. os resultados de discussão. Então a gente pode considerar algumas coisas aqui. Essa tabela ela mostra a produtividade de matéria fresca e seca das plantas de cobertura e das plantas espontâneas em dois períodos do ano, no período seco e no período chuvoso. Então nós podemos observar o seguinte, a produtividade de massa fresca e seca das gramíneas que a gente utilizou foi muito superior ao das plantas espontâneas. Então tanto no período a gente tem aqui massa fresca, período chuvoso e período seco e massa seca nos dois períodos também. Então a gente pode observar que as plantas de cobertura, as gramíneas, tiveram uma produtividade muito maior comparado com as plantas espontâneas. Teve um período aqui que nem houve produção, inclusive das plantas espontâneas. Outra coisa que a gente pode perceber é que dentre as forrageiras, o capimombassa apresentou as maiores médias de produtividade de massa fresca e seca. Então o bombassa ele sempre se destacou na produtividade frente às outras gramíneas. A produtividade de massa fresca e seca de braquiária, que é o tratamento 1, e do capimombassa, que é o tratamento 2, elas foram maiores no período chuvoso em comparação ao período seco. Então nós podemos observar isso daqui, dessas duas. Isso ocorre por causa da redução dos recursos fundamentais para a fotossíntese, que é uma característica do período seco. E a consequência disso é que essa condição climática regula o crescimento e a fenologia das plantas. Esse fenômeno já é bem conhecido, e ele é chamado de sazonalidade das passagens. No período que tem menos disponibilidade hídrica, as gramíneas elas direcionam mais o carbono, vamos dizer assim, para as raízes, para que elas possam produzir um sistema radicular maior para assim explorar melhor o solo para conseguir absorver água. Então acaba que elas investem mais na produção de raiz em detrimento da produção da parte aérea. Então isso pode explicar essa diferença na produtividade nos dois períodos. E por outro lado, o capim marandu, o tratamento 3, no caso, ele não apresentou diferença nesses dois períodos. Ou seja, tanto no período seco como no chuvoso ele teve a mesma produtividade, não teve diferença estatística. isso mostra que essa espécie ela é bem adaptada a essas condições. Eu pesquisando aqui eu descobri um trabalho em que se utilizou o capim marandu na integração lavoura-pecuária floresta e ele foi um dos que teve a melhor produtividade também de matéria fresca e seca da parte aérea. Então isso nos mostra que ele é bem adaptado, vamos dizer assim, a se desenvolver em condições de menor radiação. Então isso pode explicar o fato dele não ter apresentado essa diferença de produção de matéria da parte aérea nas duas épocas do ano. Em seguida, nós temos o teores de matéria seca definitiva, cinzas, fibra e proteína bruta em relação CN das gramíneas. E a gente pode observar que dentre todos esses parâmetros o único que a gente observa a diferença foi na fibra e o capimombassa ele tem um teor maior de fibra. A relação CN que é muito interessante para a gente é que não teve muita diferença, então não deu diferença estatística. E na tabela 3 nós temos a produtividade do cafeiro e conilão. Então aqui nós podemos observar o seguinte, temos a produtividade em litros por planta, sacos de café maduro por hectare e sacos beneficiados por hectare. Acredito que esse daqui seja o parâmetro mais conhecido, mais utilizado. E a gente pode observar o seguinte, que não teve diferença estatística na produtividade entre esses tratamentos. Ou seja, aqui a princípio, nesse primeiro ano de experimento, nós podemos ver que as plantas de cobertura elas não influenciaram na produtividade do cafeiro e conilão. Elas não diminuíram e nem aumentaram a produtividade. O que provavelmente, futuramente, com mais tempo de experimento, possivelmente a gente veja alguma diferença. Apesar de ter tido uma produção aqui de 115 sacos por hectare no tratamento de plantas espontâneas, não houve diferença estatística. A média de produtividade desse experimento, a média total de todos os tratamentos, foi de 108 sacos por hectare e foi uma média muito satisfatória, tendo em vista que a produtividade brasileira gira em torno de 41 sacos por hectare. Então, nós obtivemos uma boa produtividade. Concluindo, então, a produtividade de massa fresca e seca das gramíneas forrageiras foi muito superior ao das plantas espontâneas nas duas estações do ano. E, dentre as forrageiras, o capimombás se apresentou as maiores médias. Não foram observadas diferenças no terrores de matéria seca definitiva, cinza e proteína bruta entre as gramíneas. Dentre as plantas de cobertura espécie, pânico máximo apresentou maior porcentagem de fibra e a relação CN também não variou dentre as gramíneas. E, por fim, as gramíneas e as plantas espontâneas não ocasionaram redução na produtividade do cafeírio. seria esse trabalho. Eu agradeço a FAPS pela bolsa, os colegas que contribuíram ao meu orientador e também ao IFES Campos Itapim. Aqui temos algumas fotos do experimento, as plantas no campo emergindo, elas em desenvolvimento, aqui após a roçagem, aqui já no laboratório, determinação da proteína, do nitrogênio, no caso, e a determinação de fibra e cinzas, também no laboratório. E aqui algumas referências. Seria isso. Perfeito, Luiz Carlos, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, pela segurança na transmissão dos seus dados, pela importância da pesquisa, por estar trabalhando com um tema tão relevante para nós nesse momento. Bom, convido novamente o professor Guilherme Petter para que ele possa fazer as considerações e as ponderações a respeito de sua apresentação. Professor Guilherme, Luiz, parabéns pela apresentação, gostei da sua calma falar, sua concentração, isso é muito bom numa apresentação de trabalho, você garante a atenção de quem está assistindo. Eu também gostaria só de dar umas dicas, talvez acrescentar, por exemplo, você usou o tratamento 5 ali, o solo era nu, você passava ele sida para manter o solo nu, como é o trato convencional. Isso, é isso mesmo. Isso, então, às vezes, é interessante quando você fala que você usa herbicida que é com a finalidade de deixar o solo nu, porque, às vezes, quem utiliza o plantio de uma matéria, uma planta para fazer matéria seca no solo, aplica herbicida para dessecar, principalmente nos casos de plantio direto. Então, é interessante você falar isso para o ouvinte, que talvez não é tão dentro da área, conseguir se entender. E também, outra coisa que eu vi que faz um pouco falta foi você colocar o período dos meses, que é considerado o período da seca e o período das chuvas na região, só para o ouvinte conseguir ter uma noção dos períodos mesmo. Mas, no mais, sua apresentação foi muito boa, a formatação dos seus slides também está bacana e parabéns. Ok, obrigado. Perfeito Luiz, perfeito Guilherme, muito obrigado a ambos. Estão também dando sequência aqui às apresentações. Agora, nós vamos trocar de alunos e de orientadores. Então, na sequência, gostaria de convidar o Luan Leonério Pansieri, que é orientado pelo professor Ailson Quartenazzi. Luan? Luan, você pode habilitar seu microfone, por favor? Acho que nós temos um probleminha de conexão com o Luan. Vou guardar mais um minutinho. Oi, está me ouvindo? agora sim, Luan. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Luan, por favor, habilite sua câmera, por gentileza, e vamos projetar sua apresentação, para que a gente possa dar sequência. Matheus, pode dar uma força, por favor, para a projeção, Luan, por gentileza. Sim, Luan, a gente pode pegar a sua apresentação aí, de abrir o computador. enquanto nós vamos organizando a apresentação do Luan, agradecer a todos os alunos, todos os professores e professoras orientadoras, que coordenaram os trabalhos da nossa décima sexta jornada de integração, que é um momento muito importante para os nossos alunos e para os nossos professores, de modo que nós tenhamos condições de estar acompanhando os trabalhos e os projetos de pesquisa que são desenvolvidos em nossas unidades, distribuídos no Estado do Espírito Santo. Então, agradecer aos alunos, aos professores e professoras que coordenam os trabalhos. Luan, se você puder abrir a sua apresentação, por favor, para a gente iniciar o compartilhamento. Já está aberto. Não, já abri. Não está aparecendo. Está aparecendo. Passou para a gente, Luan, acerta o compartilhamento. por favor. Vou encerrar ele aqui para você. Compartilha novamente e seleciona o arquivo da sua apresentação. Deixa ela aberta no seu computador e seleciona ela quando você compartilha a tela. Agora sim. Agora sim. Foi. Foi. Pode colocar em bódulo tela cheia, por favor. Lógico de apresentação. Fica com o botão direito do mouse. Isso, garoto. Certo. Eu acho que tem que, acho que dá para colocá-la no formato maior, não é, Matheus? Está sim. Aperta. Vai no meio da apresentação, não é? Isso. Mas se você quiser coordenar aí, por favor. Senta essa apresentação, por favor, botão direito do mouse. Não foi ainda não? Não. Aperta Ctrl L. E como é um arquivo online, eu acho que não dá essa opção. Não, pode fechar essa parte. Vou clicar fora. Só o F11, talvez já resolva o problema. F11. F11? Não está aí, não. Ctrl T. Não. Fecha essa guia que apareceu, por favor. Matheus, acho que nós vamos fazer a apresentação do jeito que está, para ele não ser prejudicado. Então, pode fechar essa aba que apareceu, né? Não, essa vai fechar tudo, mas só a aba que apareceu. Partiu com o meu celular, por favor, até lá. Luan, eu preciso que você compartilhe, carregando. Está aparecendo a sua pasta da apresentação, você precisa abrir ela. é isso, o negócio foi anteriormente. Acerta esse compartilhamento de agora, vou acertar aqui para você. Abre-se, primeiro a apresentação, aí depois clica e compartilha a tela. E aí, é isso. Luan, a gente não está vendo só a apresentação se puder abrir o arquivo do PDF e compartilhar Vamos fazer isso porque senão a gente vai acabar estourando o tempo. Luan, a gente vai te deixar para a última apresentação e fique tranquilo, está em tempo Gabriel Sossay Pancieli, que também é aluno do professor Ailson Gabriel, boa tarde Gabriel Sossay, que você está nos ouvindo, por favor, se sim Boa tarde Boa tarde Pode cair a apresentação, por gentileza? Tá bom Certinho Carregando, perfeito, garoto Então, Gabriel, nós temos oito minutos para a apresentação Seu tempo está valendo a partir de agora, fique à vontade siga em tranquilidade aí, muito obrigado por estar participando conosco Ok, obrigado Boa tarde Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Sossay Cancieli, eu sou aluno finalista do IFES Campus Itapina e meu orientador é o Bailson Zancanella Quartesani, do Campus Montanha Esse projeto, ele foi feito no Campus Montanha e tem como título adaptabilidade de genótipos do cafeiro robusta conduzidos em campo com proteção solar e irrigação subsubspecial Bom A cafeicultura é uma atividade da agricultura familiar no Espírito Santo Bom, só um momento está atrapalhando a minha visualização Quer ver? A barra está atrapalhando eu visualizar Matheus, consegue dar um suporte para a gente, por favor? Se você lembra, é só clicar na barra do mundo e arrastar para onde a gente clicar onde? Na barra que está aparecendo com as câmeras lá Você pode clicar em cima dela e arrastar para onde a atrapalha Isso, pronto Bom, a cafeicultura é uma atividade típica da agricultura familiar no Espírito Santo que além dos postos de trabalhos e abertura de divisa ela tem papel muito importante na atividade de exportação Embora o conjunto climático do Estado ele apresenta alto risco à cultura com bastante heterogeneidade do regime de chuvas e não suprimento das demandas hídricas Dentre as práticas mais comuns especialmente no Sudeste é irrigação que possibilita que locais que não teriam as condições recomendadas por plantio fossem transformados em novos polos de desenvolvimento da cultura Outra alternativa de enfrentamento das condições climáticas que vem sendo discutida nos últimos anos é a prática do sombreamento das lavouras principalmente devido a atenuação das variáveis climáticas observadas em cultivos arborizados Bom, nosso trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do genótipo de cafeiro robusta em campo submetidos a diferentes condições de sombreamento conforto de terra e profundidade de irrigação nas condições edafoclimáticas no município de montanha como objetivos específicos a gente ressalta que a gente teve mudança no nosso planejamento em função da pandemia nesse ano nesse ciclo 2020-2021 a gente fez avaliação do volume em litros dos grãos de café nas fases de maduro como cereja verde e boia para cada tratamento e fonte de variação testado a gente também fez avaliação do peso dos grãos de café em quilo nas fases maduro verde e boia também no tratamento de fonte de variação e avaliação do peso em quilos dos grãos de café seco com 12% de umidade para a fase maduro e com as fontes de variação e cada tratamento Bom essa pesquisa como eu disse ela foi conduzida no setor de cafeicultura do IFES Campos Montanha que tem uma área de cerca de 0,7 hectares que tem plantados lá 2.300 plantas de café robusta os clones plantados 143, 153 o P1 e o Verdim todos plantados no espaçamento de 80 centímetros entre plantas e 3 metros entre linhas o esquema de parcelas subdivididas em DIC delineamento inteiramente casualizado sendo as parcelas constituídas por 4 clones as subparcelas elas foram compostas por 2 fontes de variações com os diferentes tratamentos cada seriam proteção solar com o sombrístico contaminando particulado e sem proteção e na profundidade do sistema de ligação para o protejamento seria superficial enterrado a 8 centímetros e enterrado a 16 centímetros a gente também depois da avaliação a gente determinou alguns parâmetros como o volume em litros dos grãos de café para as etapas de maturação de maturação maduro verde de boia o peso em quilos dos grãos de café para as 3 etapas também maduro verde e boia e o peso dos grãos de café para a fase apenas de maturação maduro com 12% de umidade a gente também fez uma análise sensorial uma fermentação natural induzida dos grãos que a gente monitorou isso com 2 mil dições diárias durante 5 dias a gente mediu a temperatura com o termômetro portátil digital e a gente mediu o teor de BRICS com o refratrômetro bom aqui eu tenho eu trouxe uma tabela com da análise física dos grãos de café a gente pode perceber na primeira coluna eu tenho a identificação das amostras como por exemplo 16 significa a profundidade do cortejador 8 também 8 centímetros e superficial com o gotejador na superfície do solo e S barra S significa sem sombreamento e o C barra S significa com sombreamento e a gente nota que as médias que estão seguidas de mesma letra nas colunas elas não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste de TUC a gente vê aqui a coluna com os estágios de maturação maduro verde boia o volume também nesses 3 estádios o peso e o peso do café seco que foi referente apenas a gente fez só o café seco a gente secou só o café maduro cereja o boia e o verde a gente não secou então a gente conclui que as fontes de variações profundidade dos gotejadores e proteção solar sombreamento que constituem os tratamentos que a gente testou não demonstraram diferenças significativas com relação às propriedades físicas peso e volume dos grãos de café bom eu queria agradecer aqui ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica e aqui eu tenho eu trouxe algumas fotos do experimento na primeira foto a gente vê a separação das etapas de maturação a gente pegou 15 litros de café homogêneo heterogêneo e a gente separou o maduro o verde e o boia na segunda imagem a gente tem a determinação do volume do café aqui na foto está o maduro mas a gente também fez com verde com boia e na última foto a gente tem o processo de fermentação e medição de temperatura e brics aqui eu trouxe as referências que eu utilizei na minha apresentação muito obrigado Gabriel muito boa a apresentação respeito certinho os 20 minutos então também para não atrasar aqui a nossa setorita da sala vou convidar o professor Guilherme Péter para que possa fazer as considerações e fazer as avuições também Gabriel parabéns pelo trabalho eu tenho só uma pequena dúvida agora eu queria saber como que funcionou a fermentação quanto tempo ficou o processo de fermentação e o que foi feito pós-fermentação bom boa tarde novamente no processo de fermentação a gente pegou o café maduro colocou nessas bombonas e todo dia sempre eu fui rigoroso quanto a isso no meio dia e 5 da tarde eu fazia uma medição de brics e temperatura e eu fui avaliando eu fui avaliando isso a cada dia e quando chegou no quinto dia eu achei um parâmetro ideal aonde eu queria chegar e que a temperatura foi subindo brics caindo e de acordo com algumas literaturas eu e meu orientador a gente resolveu parar no quinto dia e aí depois disso a gente botou esse café para secar na estufa com um terreiro suspenso que depois esse café ele foi levado para fazer a torrefação e análise sensorial entendi bacana o processo então fica uma dica para a próxima vez se apresentar esse trabalho ficou muito interessante você detalhar esses pontos que são pontos-chave do seu processo de desenvolvimento do trabalho isso é uma coisa também que chama atenção porque o processo que você utilizou ele apresenta a característica em você produzir um café com uma bebida com uma qualidade superior a outras metodologias então você incluindo isso na sua apresentação mais detalhadamente você consegue ganhar alguns pontos na apresentação mas no resto bacana só senti a falta também da utilização do apontador para mostrar os locais que você estava falando mas no mais muito boa apresentação parabéns pelo trabalho e muito sucesso Guilherme eu queria só pontuar na apresentação do Luan ele vai falar mais sobre a qualidade o nosso trabalho a gente trabalhou integrado e o meu eu fiquei mais com a parte de medições de volume e peso e aí a gente resolveu fazer uma apresentação mais completa de ambos entendeu e aí ele vai falar mais sobre a qualidade bacana mas parabéns sua apresentação foi muito bacana muito obrigado perfeito Guilherme e Gabriel muito obrigado ambos pelos comentários considerações apresentação tudo certinho bom parece que o nosso amigo Luan está com probleminha de conexão então nós vamos dar sequência para cumprir o nosso prazo e ao final se ele conseguir restabelecer a conexão a gente faz a apresentação então na próxima aqui na ordem de apresentação a sequência é com Marcos Vinícius André Montimor que é orientado pela professora Nati Elia professora Nati Elia Oliveira Nogueira então Marcos Vinícius boa tarde para você boa tarde consegue me escutar sim escuto perfeitamente se puder habilitar sua câmera por favor muito obrigado pode também carregar a sua apresentação perfeito posso sair meio direitinho sim sim Marcos Vinícius então mais uma vez boa tarde você tem oito minutos para fazer sua apresentação pode ir tranquilo para tudo certinho boa apresentação de trabalho boa tarde a todos me chamo Marcos Vinícius sou aqui do campus Ibatiba IFES campus Ibatiba vou apresentar hoje na jornada de integração acerca do meu trabalho meu desenvolvimento cujo título é levantamento da fertilidade no solo para cafeicultura no município de Ibatiba deixa eu só voltar aqui e posicionar isso minha orientadora é a Nathiela Oliveira Nogueira eu trabalhei com alguns amigos aqui do campus um deles é a Karen que vai apresentar o próximo trabalho o Dionísio e professores também que me auxiliaram outros professores co-orientadores que me auxiliaram nesse trabalho então o trabalho ele veio para meio que me dar dar a nossa região aqui ele foi bem significativo aqui para a nossa região porque aqui a gente Ibatiba a principal fonte de renda é o café arábica e o trabalho a gente desenvolveu isso visando essa problemática que é a produção do café aqui todo mundo tem a base do café como renda principal porém a manutenção das lavouras não é bem conduzida e por isso causa uma baixa produtividade o que nem muitas vezes é visto pelos produtores isso ocorre pelo manejo incorreto do cafeiro por uma aplicação errada de adubos e fertilizantes uma não manutenção da química do solo o conhecimento arcaico pode dizer sim que vem gerações anteriores um pouco conhecimento das características da química do solo isso tudo foi a problemática analisada para podermos desenvolver esse trabalho o objetivo principal é o levantamento das condições de fertilidade no solo para a cafeicultura no nosso município analisando três anos amostras de solo de três anos essas amostras foram coletadas com laboratório de solos próprio para café daqui da região localizado em Manhoaçu Minas Gerais e a gente coletou dados de amostras dos solos de Batiba durante 2018 2019 2020 e analisamos fizemos essa análise com base nesses resultados obtidos o Brasil ele é responsável por produzir em 2019 mais de 40 milhões de sacas de café de 60 quilos em uma área aproximadamente de 1,8 milhões de hectares e por isso a gente fundamenta essa característica essa importância do café vista a nossa região como tão importante tendo esse bem como tão importante é essencial ter esse levantamento das condições de fertilidade para ver como os parâmetros andam e como que está sendo produzido o café os materiais e métodos utilizados foram obtidos pelo laboratório de análise de solo considerando como eu já disse os anos de 2018 2019 e 2020 de uma camada de análise de 0 a 20 cm os parâmetros considerados foram pH em água fósforo disponível potássio disponível cálcio trocável magnésio trocável minotrocável saturação com base os principais parâmetros quando a gente quer analisar o café os resultados da discussão aqui chegamos aos pontos os resultados obtidos por essas análises de pH que a gente pode ver de acordo com a interpretação o gráfico nos mostra se nos anos de 2019 como que ficou nos anos 2018 2019 2020 como que apresentou essas análises sendo que na maioria dos anos grande na maioria das análises grande parte apresentou acidez elevada em 2020 que ela baixou um pouco em 2020 mais ainda 2018 2019 que ela teve um valor menor do que no último ano isso pode ter sido ocasionado por adubações e calagem o gráfico de fósforo também todos da camada de 0 a 20 50 a maioria mais de 50% das amostras apresentaram teor baixo isso por conta que na nossa região a maioria da adubação é feita com adubos mais nitrogenados e com mais potássio e não tanto com fósforo e isso pode esse decréscimo pode ser ocasionado por esse motivo os valores de potássio disponíveis na camada de 0 a 20 também o potássio essencial para o enchimento dos grãos não apresentou valor também satisfatório os valores de cálcio apresentaram valores na maioria na maioria assim de baixo a médio sendo pouco valor alto cálcio bastante importante para a cultura cafeeira valores de magnésio e valores de alumínio trocável esses valores apresentaram valores baixos e a maioria deles e valores médios sendo essencial a calagem nessas culturas a gente pode ver aí que a necessidade de calagem e saturação por base que é a soma de todas as cargas negativas na camada superficial que apresentou valores na maioria deles também baixos para a cultura do café a conclusão desse trabalho é os valores de pH em água fósforo fósforo potássio calcio magnésio alumínio trocável saturação por base em contas classificadas em teores inadequados causando deficiência na cultura na grande maioria das áreas o único que apresentou o adequado foi o alumínio referente às amostras coletadas no ano de 2019 agradecimentos agradeço ao IFES pela bolsa agradeço a todos que me ajudaram agradeço pela oportunidade agradeço a minha orientadora Natielia por confiar no meu trabalho e ao meu campus essas são as referências que eu utilizei e obrigado pela atenção perfeito Marcos bemíssimos muito obrigado pela apresentação também respeitou o tempo de forma corretíssima então dando sequência convidado de novo o professor Guilherme Pettler para que possa fazer as considerações a respeito da sua apresentação professor Guilherme é com você obrigado pela palavra Marcos parabéns inicialmente eu gostaria de saber você cursa o curso técnico de agropecuária não eu faço engenharia ambiental ah bacana é o trabalho que você apresentou ele tem uma relevância muito grande para a região porque a região tem um foco na capicultura que é a monocultura da região predominante eu queria só talvez acrescentar é que quando você iniciar sua introdução você trazer um pouco mais esse panorama e depois adentrar no que foi feito no trabalho para você conseguir chamar atenção eu senti que você desorganizou um pouquinho nas suas falas mas mesmo assim seu trabalho foi muito bem apresentado faltou também você apresentar você trazer em números quantas análises foram coletadas em cada ano também para a gente ficar ciente da sua mostragem outra coisa é que você falou nos gráficos finais dos teores estavam bons baixos altos só que você não apresentou para o seu público de onde que você pegou esses parâmetros então era interessante de você trazer provavelmente se utilizou o manual de adubação e calagem no estudo sempre para a tinta aproximação vai você trazer e apresentar que isso enriquece são coisas simples assim que a gente deixa passar mas que enriquece a nossa apresentação e deixa mais claro e aí depois dessa análise que vocês fizeram vocês apresentaram esses dados para produtores para alguma coisa ou esses dados ainda estão sendo processados nós aqui temos uma feira que ela é aberta à comunidade e nossa intenção posteriormente poder levar isso ao produtor tem outra questão no último acho que é o último gráfico que você apresentou sobre o PH eu acho que foi não o penúltimo que foi que foi sobre eu anotei aqui só que eu não estou conseguindo entender minha letra alumínio trocável isso isso aí foi que no se eu não me engano foi no ano de 2018 que estava no ponto crítico né sim aí vocês fizeram recomendações para os produtores para fazer essa recuperação ou vocês não fizeram recomendações como eu te disse a gente ainda não não externou isso ao público a gente concluiu tem pouco pouco tem alguns meses acho que algum mês pouco aí a nossa intenção é poder abrir isso com a nossa feira daqui poder externar isso ao produtor então tá bom é porque eu reparei que nos anos seguintes após o primeiro ano melhorou né o a qualidade do solo né mas bacana parabéns pelo trabalho e entregue isso ao público não deixe guardado muito obrigado perfeito muito obrigado professor Guilherme muito obrigado também ao nosso aluno Marcos Vinicius que apresentou o trabalho dando sequência então gostaria de convidar a aluna Karen Araújo da Silva para se posicionar que também é orientada pela professora Natielia Oliveira Nogueira boa tarde pode carregar sua apresentação por favor boa tarde a para a p seja Karen, se você puder abrir o arquivo primeiro acho que o seu arquivo está puxando agora sim, está cheio, perfeito Karen pode ficar tranquila se estiver pronta a gente começa faço uma boa apresentação é com você Obrigada, gente, boa tarde o meu trabalho tem como tema certificações convencionais de lideração controlada na física dele esse trabalho foi sentido por Luiz Haram, que é a minha orientadora na Tielha, pelos alunos de Onísio, Marcos Vinícius Ana Lúcia e pelo professor Ana Aís que eu sou do campo de batismo o Espiritismo ele é um dos grandes responsáveis pela produção de café mas ainda assim a maioria das voadoras elas estão localizadas em solos que apresentam limitações nutricionais e é por isso que a tubação se torna tão fundamental Karen desculpa te interromper aqui o som está muito baixo você consegue talvez se aproximar um pouco mais do microfone, por favor? Melhorou? Melhorou Melhorou diversos fatores como a volatização, a erosão, a fixação e a lixiviação e isso pode afetar a produção e também trazer prejuízos para o produtor, para o agricultor Esses adubos convencionais eles também precisam ser aplicados de 3 a 4 vezes durante o período chuvoso para que esse parcelamento ele seja eficaz e traga resultados bons para a lavoura e pensando nessa questão, nessa problemática é que foi desenvolvido os adubos de liberação controlada eles retardam a disponibilidade dos nutrientes para as plantas e o que vai garantir uma nutrição mais efetiva para a cultura os nutrientes eles só vão se liberar com a utilização dos fertilizantes de liberação lenta os nutrientes eles só vão ser liberados de acordo com a necessidade da planta sob uma umidade e temperatura ideal e isso vai garantir o melhor aproveitamento desse adubo O objetivo dessa pesquisa foi analisar a utilização de fertilizante convencional e de diferentes teores do fertilizante de liberação controlada nos valores de nitrogênio e fósforo das folhas do cafeiro Esse experimento foi definido em blocos casualizados com 4 repetições, totalizando 20 parcelas O primeiro tratamento foi realizado sem adubação O segundo tratamento com fertilizante convencional com aplicação parcelada O terceiro tratamento fertilizante de liberação controlada com 100% da dose O quarto tratamento fertilizante de liberação da dosagem dos nutrientes E o tratamento 5 O tratamento 5 O fertilizante de liberação controlada com redução de 60% da dosagem desses nutrientes recomendados O experimento foi realizado numa lavoura de café arábica em produção no município de Urupi E a calagem e adubação foi baseada na análise inicial do solo que foi feita Os tratamentos foram estabelecidos em função das doses dos teores do nitrogênio, fósforo e potássio que são sugeridos por Fesone E a quantidade desses nutrientes foi baseada esperando uma produção de 25 sacas por hectare E o adubo convencional foi aplicado em três doses no período de novembro a fevereiro As duas primeiras doses foram aplicadas em novembro E a terceira e última em fevereiro E a adubação com fertilizante controlada foi feita junto com a primeira dose do adubo convencional Que foi em novembro Para análise dos teores foliares foram coletadas as três plantas centrais O terceiro e o quarto pares de folhas dos ramos plageotrópicos do cafeíno No período da colheita, que foi em junho E os dados obtidos foram submetidos à análise de variância E no caso de F significativo, as médias foram comparadas pelo teste de Scott Knot a 5% de probabilidade Essa tabela 1 evidencia os valores dos quadrados médios E os coeficientes de variação dos teores foliares de nitrogênio e fósforo Em função dos tratamentos, dos cinco tratamentos E a tabela 2, ela mostra os valores médios de nitrogênio e fósforo Nas folhas dos cafeiros em função dos tratamentos Essas duas tabelas, elas evidenciam os resultados da análise de variância E é possível observar com esses resultados Que não houve diferença significativa entre os tratamentos Se vocês olharam os valores, não vão ter grandes variações E esse resultado, ele pode ser devido ao tempo que esse experimento foi conduzido Ele foi realizado em sete meses E nesse período em que foi analisado É o período em que a planta transloca a maioria dos nutrientes para os frutos Então, nas folhas não é encontrada grande quantidade de nutrientes E essa ausência de diferença entre os tratamentos Ela também mostra que é possível a gente reduzir a dosagem dos adubos de liberação controlada Em até 30% sem que ache prejuízo para a planta Também é possível observar que há um desequilíbrio nutricional Quanto ao seu origem de nitrogênio e fósforo Porque em todos os tratamentos Em todos os tratamentos Eles estão abaixo da faixa adequada Que é de 2,9% a 3,2% Segundo o presorte E o nitrogênio foliar também E os resultados obtidos do nitrogênio foliar Ele pode ser explicado pela subestimação quanto à produção Ou seja, foi aplicado Pode ter sido aplicado menos quantidade de nutrientes Que a planta demandava Conclusão Como já disse, não foi observada a diferença significativa Entre os tratamentos em relação aos teores de nitrogênio e fósforo Da folha do cafeiro E os teores médios de nitrogênio e fósforo das folhas do cafeiro Eles se encontram em níveis inadequados para a cultura Eu agradeço ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa Agradeço também ao cafeicultor Gilson Toledo Montemor Que é o dono da área onde esse trabalho foi executado Aos meus colegas que me ajudaram a executar A minha professora orientadora, Natielia Aqui eu trouxe algumas fotos Durante o experimento A primeira foto é a gente identificando as plantas A segunda foto é a aplicação dos fertilizantes Essa foto foi tirada no mesmo dia da identificação das plantas E a coleta das folhas do cafeiro Que foi realizada agora em junho E aqui algumas referências É isso Perfeito, Karen Muito obrigado pela apresentação Com respeito ao tempo de forma corretíssima Professor Guilherme Petter Suas considerações a respeito da apresentação E do trabalho da Karen Obrigado, professor Karen, eu tenho uma dúvida Explica pra gente como que foi feita a aplicação desse fertilizante E qual nutriente tinha nesse fertilizante? Fazendo favor Como foi feita a aplicação do fertilizante? Ela foi feita ao redor da planta E vocês aplicaram? É NPK O fertilizante tinha nitrogênio, fósforo e potássio Mas era qual a formulação desse fertilizante? Você se lembra? Ah, a formula... Nossa Não, não, não tem problema não Tudo bem Futuramente, quando for apresentar novamente Lembre-se de incluir isso na apresentação Que é relevante Outro ponto Vocês fizeram aplicação em dias de chuva? Vocês fizeram aplicação e utilizaram irrigação? Como que foi feita essa aplicação? Foi em dias chuvosos Não foi utilizada irrigação, não E você tem esse calendário de aplicação? Tem Numa próxima apresentação, se tiver a oportunidade Também apresenta, que vai enriquecer sua apresentação É, você diz os dias que a gente foi aplicado Ah, sim Eu tenho, só não trouxe, né? A gente tem as datas Mas numa próxima apresentação Num trabalho que se apresentar novamente Você impõe isso, que agregava o seu trabalho, né? Tudo bem, muito obrigada Em sua apresentação Perfeito, professor Guilherme Perfeito, Karen Muito obrigado a ambos Pelas considerações Pela apresentação, né? Professor Guilherme Pela condição dos comentários Pertinente O nosso amigo Luan Cancieri retornou Estou verificando aqui entre os participantes Que ele não está presente Matheus, nesse caso A gente encerra A transmissão Ou a gente aguarda mais alguns minutos Bom, considerando que a decisão é nossa aqui E que a gente cumpriu rigorosamente os horários, né? Em respeito a quem conseguiu se conectar Se planejar A gente vai fazer o encerramento Depois a gente comunica O professor Ailson A respeito da dificuldade de conexão Do aluno Luan Cancieri Está registrado aqui A tentativa de apresentação De conexão E por problemas técnicos Infelizmente não foi possível Realizar a apresentação do trabalho Então, em nome de toda a organização do evento Gostaria de agradecer aos alunos E à aluna Aos professores, né? Que participaram do processo de orientação E ao professor Guilherme Pela disponibilidade de avaliação Das considerações a respeito do trabalho Então, sendo assim A gente encerra a transmissão aqui Da sala, né? Da décima Sexta jornada de integração Do Instituto Federal de Espírito Santo Em nome do nosso reitor Já de José Pela Agradecemos a todos Que puderam acompanhar as apresentações Muito obrigado Matheus, se você puder encerrar a transmissão Obrigado 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 E aí 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 E aí